Bolinho de arroz rápido e delicioso Duas xícaras, chá, de arroz cozido Meia xícara, chá, de queijo ralado Meia xícara, chá, de leite Duas colheres, sopa, de cheiro verde picado Um colher, sopa, de fermento em pó Meia xícara, chá, de amido de milho Meia xícara, chá, de farinha de trigo Três ovos Óleo para fritar Em um recipiente, misture todos os ingredientes até criar uma massa firme e encorpada Molde os bolinhos e frite-os no óleo quente, até que fiquem dourados Escorra sobre papel absorvente Bolinho de arroz